Vai lá, Moisés, Lá dentro do Egito, Vai dizer ao faraó, Deixe meu povo ir, Deixe meu povo ir. Quando os judeus eram escravos, Deixe meu povo ir. Sofreram mais que condenados, Deixe meu povo ir. Então Deus disse, Vai lá, Moisés, Lá dentro do Egito, Vai dizer ao faraó, Deixe meu povo ir. Deixe meu povo ir. Moisés foi lá dentro do Egito, Deixe meu povo ir. E fez tal o Senhor lhe disse, Deixe meu povo ir. Moisés foi lá, foi lá, Moisés, Lá dentro do Egito, Exigiu ao faraó, Liberte meu povo já. Liberte meu povo já. Liberte meu povo já. Moisés falou com o faraó, Liberte meu povo já. Então Moisés, 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 Tirou, 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 Seu povo do Egito, E conduziu a Israel, A terra natal. 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 O que é isso?